Fala galera, beleza? O Supremo Tribunal Federal, STF, postergou o julgamento da chamada revisão da vida toda destinada aos aposentados do INSS, originalmente agendado para o dia 1º de fevereiro. O julgamento havia sido interrompido em dezembro do ano passado e estava incluído entre os processos agendados para análise em fevereiro. Neste vídeo vamos falar um pouco mais sobre este processo e vamos anunciar qual será a nova data em que os ministros realizarão o julgamento da famosa revisão da vida toda. Então, se você é aposentado ou pensionista e está aguardando por esta decisão, eu aconselho que fique comigo até o final pois eu tenho informações importantes para vocês. Mas antes de falarmos sobre as nuances do INSS eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês. A partir de agora temos dois grupos no WhatsApp de INSS. Criamos estes grupos com o objetivo de tirar as dúvidas mais frequentes de vocês que nos acompanham diariamente por aqui. O grupo estará aberto somente para perguntas relacionadas ao INSS. Lá vocês poderão nos enviar prints relacionados à situação de seu cadastro e muito mais. O link para participar dos grupos estará aqui na descrição deste vídeo. Caso queiram participar, basta clicar no link abaixo e entrar no grupo que mais lhe interessa. Esperamos por vocês. Venham fazer parte da família INSS FATOS. Gostaria de lembrar vocês também que são novos por aqui de se inscreverem em nosso canal, deixarem o like e ativarem o sininho para serem notificados sempre que publicarmos um vídeo novo por aqui, beleza? Caso surja alguma dúvida relacionada ao conteúdo no decorrer do vídeo, deixem nos comentários pois vamos esclarecer as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Agora sim, sem mais enrolações, vamos direto ao que interessa. Em 2022, o STF validou a revisão da vida toda, possibilitando que os aposentados que buscaram a justiça pudessem solicitar a reavaliação do benefício com base em todas as contribuições realizadas ao longo de suas vidas. Segundo a decisão do tribunal, ficou estabelecido que o beneficiário tem o direito de escolher o critério de cálculo que resulte no maior valor mensal, sendo de responsabilidade do aposentado avaliar se o cálculo da vida toda pode aumentar ou não o benefício. Conforme este entendimento, a regra de transição que exclui as contribuições anteriores a julho de 1994, quando o plano real foi implementado, pode ser desconsiderada caso seja desfavorável ao segurado. Apesar da posição favorável do STF, a revisão da vida toda ainda não está em vigor devido a um recurso apresentado pelo INSS. O órgão busca restringir os efeitos da validação da revisão, propondo a exclusão da aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos, decisões judiciais que negaram o direito à revisão de acordo com a jurisprudência da época e a proibição de pagamento de diferenças antes de 13 de abril de 2023, data em que o acordo do julgamento do STF foi publicado. O último desdobramento do processo ocorreu em 1º de dezembro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o julgamento no plenário virtual do STF. Antes do pedido de destaque que resultou na interrupção do julgamento, o placar estava indefinido quanto ao posicionamento que deveria prevalecer. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram para estabelecer o dia 17 de novembro de 2019 como o marco para o recálculo, ou seja, a possibilidade de revisão valeria a partir desta data, que foi quando o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de revisão para os aposentados. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, também votou a favor da manutenção da possibilidade de revisão, mas propôs que o marco para o recálculo fosse a partir do dia 1º de dezembro de 2022, data em que o Supremo validou a revisão da vida toda. Por outro lado, os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Roberto Barroso votaram pela anuação da decisão do STJ que permitiu que os aposentados que ingressaram na Justiça solicitassem o recálculo do benefício com base em todas as contribuições, o que resultaria no retorno do recurso ao STJ para um novo julgamento. Faltavam os votos de quatro ministros, André Mendonça, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Entretanto, o ministro Alexandre de Moraes solicitou que o julgamento fosse destacado, zerando o placar e transferindo o caso para análise no plenário físico da corte. O julgamento da revisão da vida toda retornará ao plenário físico do STF na próxima semana, podendo recomeçar do início. O motivo do adiamento foi a falta de tempo na sessão de abertura do ano judicial. A previsão é que a retomada do julgamento seja feita no dia 28 de fevereiro. Nos resta aguardar até que este processo volte a ser julgado, os ministros deem os seus votos novamente e a decisão final seja anunciada oficialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Quando isso de fato acontecer, nós aqui do INSS FAS estaremos em alerta para trazerem primeira mão aqui para o canal, beleza? Bom, eu espero que estas informações tenham sido valiosas para você. Caso ainda haja alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Faremos o possível para responder as perguntas mais frequentes em nossos próximos vídeos. Antes de encerrarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de dar um like neste vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Aguardo por vocês em nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.